No tocante físico, a preparação física, o time passou dois meses tendo a preparação física intensa. Fizemos um trabalho de fisiologia na Universidade Federal e obtivemos muito êxito. Os atletas são muito bem preparados. Taticamente, eles estão desenvolvendo ainda algumas atividades. Porém, a equipe está preparada. A equipe está bem preparada para atrasar o Brasil. Como é que é representar o Piauí através de um futsal, de um campeonato tão importante como esse? O Crença já tem uma certa experiência no tocante e a competições nacionais. Foi o único time que já venceu a atrasar o Brasil de futsal. No caso, foi em 1988. E gera uma expectativa muito grande. Porém, nós temos que jogar e viajar com os pés no chão. Porque nós sabemos as nossas eficiências, as nossas dificuldades. Porém, nossos atletas estão confiantes para desempenhar um bom futsal na atrasar o Brasil.